MÚSICA Mas a mão tem que sair nisso, cruzado Não sou bota cruzado, só cruzado Pode ficar deixando ele fazer as coisas e olhando pra ele Caralho, você que pergunta, irmão Você que sabe o bagulho, ele não sabe Ele sabe isso daí Dá bicão, socão É a sua luta, faz sua luta, irmão Fala um trabalho tudo Agora é o último, Zé Agora é o último, Zé Não vai ficar esperando ele fazer porra nenhuma Segundo, Zé Segundo, Zé Fora Fora, Fora Fora, Fora Fora, Fora Já Já Abdomen Fora, Fora Fora É o tempo todo, Zé Abdomen Fora, Zé 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 Puxa Puxa Puxa! Puxa ele, puxa ele! Puxa ele, puxa ele! Puxa ele, puxa ele! Puxa ele, puxa ele! Puxa ele! Puxa ele! Puxa ele, puxa ele! Puxa ele, puxa ele! Puxa ele, puxa ele! Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, 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 puxa. Puxa, 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 puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, 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 puxa. O Gentilês da Boa, toma a luz aí, por favor. Obrigado.